Beleza galera, ó, tô fazendo a volta aqui pra vocês verem o estilo das montanhas aqui, hein? Olha aqui, hein? Deixa eu passar aqui, fazer a volta aqui, porque eu entrei aqui em uma garagem privada aqui, que eu não podia entrar, hein? Mas, não é que eu não podia, eu podia, mas... Deixa eu virar aqui, olha só pra vocês verem a beleza desse lugar, hein? Tem bastante placa indicativa aqui, que tá fechado, que tá aberto, olha só. Vamos continuar, vamos seguir, vamos subir, dando alto. Muito bacana aqui, ó, top mesmo. Fazer essa viradinha aqui, deixa eu ver como tá o combustível aqui, pra ver se eu paguei muito caro lá. Ele tá no... Olha aí o chanês aí. Pena que tá caroando. Mas aqui, essa região é assim mesmo, viu? Úmida, chovendo, frio. Aí, Paulo Félix, bem que você falou que ia tá chovendo, viu? Acertou, mas é... Nós já sabíamos que estaria assim. Só que a gente achou que ia tá nevando, na verdade. Mas talvez mais tarde neve, porque... Basta dar um friozinho agora, a chuva, parar e neve. Talvez a noite neve. É uma região muito turística, uma região bastante movimentada de carro. Uma região bastante... É... Cara, é álcool e suíço, né? Então, já não precisa dizer mais nada. Vem... Gente do mundo todo. Vem ver isso aqui. Alguns lugares bem visitados aí. Essa parte da Suíça alemã é muito bonita. Muito bonita mesmo. É uma parte da Suíça que tem mais, assim... Toda Suíça é bonita, já falei, né? Mas cada uma tem sua beleza. Cada uma tem sua beleza em particular. Tá limpadinho no vidro. Muitos hotéis, muitos chalés pra alugar. Tem toda uma infraestrutura. Não se... Você não fica desamparado, assim, sabe? Porque é muita... Olha o pessoal subindo a pé aqui. Então, alguma coisa aí no festival, alguma coisa aí. Tem que deixar ligado, gente. Senão... Eu não vou me perder na visão. Mas é só. Muito top. O hotel que a gente está é lá em Interlagrara. 20 km daqui. E a gente preferiu ficar no hotel lá do século XVI. Olha, quanto hotel que tem aqui, ó. Vivim de hotel. Turismo mesmo, né? Porque... O que vai produzir num lugar desse, né? Olha quanta gente, ó. Se achasse um parquinho aqui, a gente ia dar uma... Uma... Uma basculhada aí, mas... Tá fechado. Muito linda aqui mesmo. O pessoal anda bastante a pé, ó. Está aqui já começou a aparecer bastante gente. Olha só. Quanta gente que está ali comprando, passando. Essa imagem aqui é top das galáxias. Deixa eu desligar aqui para vocês verem melhor, ó. Muito bonito, né? Bastante coisa para vender, para os turistas. Tudo que é tipo de bugiganga. Amanhã vamos vir de trem para cá. Vai ser mais bacana. Tem ônibus. Tem ônibus. Uma parte bastante turística. E é assim mesmo. É chuva, neve. É um lugar que fica praticamente no meio das montanhas. Há muita condensação do ar, né? Então... Praticamente não tem como não ter neve e chuva. Olha o pessoal aí com os esquis. Olha, daí tu vai subir a peça. Montanhas, esses buracos aí. Foi só... Aventura mesmo, viu? Tem uns parquinhos aqui, mas tá montado. Parquinhos que a gente fala aqui é estacionamento. Vai ser tão aumentado. Olha só essa visão aqui. Que bonita. Legal, né? Essas igrejas, chalés, hotéis. Olha que bonita aqui. Multishop. Olha só. Lá no alto. Lá em cima da TV. É bem... É bem... Cidade todinha aqui. Hotéis aqui, uma bonita que a outra. Não é caro aqui não, viu? Aqui é um preço acessível, assim, né? Quer dizer, nossa, aquelas coisas... Claro que... Pro dinheiro do brasileiro é caro, mas... Assim, pro salário das pessoas que vivem na Suíça, mora... Não é muito caro, não. É bem acessível. Pessoal andando a pé. Aqui é muito bonito andar a pé, assim, sabe? Ficar andando, passeando. Muito úmido aqui, muito, bastante úmido. Vai chegando lá, dois quilômetros, bem no topo. Lá tem um estacionamento bem grande. Daí vai dar pra filmar tudinho aqui embaixo. Aqui tem um parquinho, que não pode estacionar, reservado. Mas não é chegar lá. Tô subindo bastante já. Então, um alto estude bem elevado. A parte bonita fica pra trás, né? Depois vocês vão ver lá de cima, vão ver se eu consigo filmar. A parte de baixo, tudo. De cima pra baixo. Mais uma montanha lá em cima. Gendewald. Suíça... A parte da Suíça, a parte alemã da Suíça. O cantão de Berra. É um... Um lugar, assim... Sem palavras, viu? Porque... A gente fica até bobo. Não sabe pra onde filmar. Não sabe pra onde olhar. Não sabe pra onde virar a câmera. É tão bonito que é. Aqui, vocês dizem por baixo aqui, ó. Tá magnífico a imagem. Muito legal. Tem neve aí que fica muito tempo, viu? Por causa que é um lugar alto. E além desse alto, um bate-sol, né? Tem muito hotel, né? Tem bastante gente que mora aqui. Mas são pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, já, né? Por hotelaria, essas coisas aí. Moradores antigos, né? Tem gente que tem casa na cidade. Tem casa pro chalé aqui nas montanhas. Olha a altura disso, gente. Olha a altura disso, gente. É inacreditável se vocês virem a altitude disso. Aqui fica bonito. Se desce entrar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não, não dá. Tá atrás de uma árvore ali. É muito top. Então, estacionamento tem um quilômetro e meio. Aí é o mais... O maiorzão que tem. Parece que não tiver muito carro lá, né? Tô impressionado de vir aqui. Da mesma forma que vocês, viu? Apesar que já andei por bastantes lugares aqui. Mas aqui, ó. Muito top. Os telhados aqui são muito reforçados. Dá pra você correr em cima de um telhado desse aí. Porque... A altura de neve que pega. Olha só. Pra vocês verem aqui. Vou mostrar aqui. Vocês vão dar uma olhada. Que top. Opro. Ajeitei o vídeo.